E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA 5 Online com mods Tamo com uma galera que ninguém... Ah não, só tá eu e o Lucas Uchida aqui da Patifaria, eram 4 pessoas, mas o servidor da Rockstar está aquela beleza Mas tudo bem, o mapa se chama Zambital, a origem pessoal E é o seguinte, aparentemente o mapa tem mods de GTA 5 Online com zumbis, ai meu Deus, vamos ver É um mapa de captura pessoal, e como sempre se vocês gostarem do mapa, ele vai estar aí na descrição Então é você entrar lá, adicionar no seu jogo e jogar E se você gostar do vídeo, aí embaixo do vídeo tem uma joinha que você clica nela e você fala que você gostou do vídeo Aí você deixa também um comentário falando e tal, e aí tem minhas redes sociais também na descrição É mais ou menos assim que funciona Bom pessoal, vamos esperar que o brother não vai colocar pronto né, o Lucas Mas já vai começar aqui o job, nesse que se chama Zambital, a origem pessoal Eu vou falar pra vocês galera, eu acho que o GTA tem uma engine muito bacana pra colocar zumbis Então eu tenho fortemente a confiança de que uma hora vai acontecer, sabe A gente vai ter um mod de zumbi, vai ter alguma coisa assim Então vamos ver o que vai acontecer, vai esperar a versão pra PC Às vezes vem um mod de zumbi, a gente nunca sabe né velho Bom, já estou levemente equipado aqui Acho que uma coisa que era legal nesse mapa aqui era talvez você Mano, é um zumbi O cara me matou, mas esse nem é o maior problema, tem um zumbi ali Vocês viram? Eu vi um zumbi velho Caraca, será que os caras conseguiram colocar zumbi nesse jogo finalmente? Vamos ver, o cara ali pelo jeito já matou alguém ali, olha o cara ali Será que eu pego? Ah, vamos perturbar ele, vai Beleza, então vamos correndo O mapa eu deveria ter vindo sem armas compradas Apenas restritas mais coletáveis Porém como o cara não veio preset desse jeito Eu fiquei na dúvida Velho, tem um zumbi ali mesmo Ah, mas não é um zumbi, é só um cara normal, gente Cadê? Ah tá, teoricamente era pra ser um zumbi né Mas é só um bêbado com uma faca Ele vai vir pra cima de mim É, ele veio pra cima da gente Ah, beleza Deu pra entender né pessoal Então, tem uns NPCzinhos colocados aí Pra matar a gente Eles vêm com faquinha Não são zumbis né São bêbados Ah, mas legal velho Primeiro que tem muito pouco Precisava ter mais né Ali tem alguns Vamos indo Tem dois ali que spawnaram Três Ixi, se deixa eles pra trás dá problema Vamos com a pistolinha pra ficar mais emocionante Vamos hein Eu tô na pistolinha aqui só Olha os três aí me perseguindo Vamos continuar seguindo Vamos ver se a gente consegue acumular um número bacana de zumbis Pra ver se eu deixo isso aqui mais emocionante né pessoal Ui, o cara já coletou zumbi Que diabo é isso que coletou zumbi gente O jogo é muito louco mesmo né Matei na pistolinha só pra ficar radical Zumbi, zumbi aqui do meu lado Peguei a maleta, agora vambora Aqui ó São, 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 são bêbados né Legal velho Ia ser mais legal se tivesse uma horda um pouco maior né Mas a ideia é boa Olha os caras correndo atrás de mim Aparentemente quando a gente coleta essa bagaça aí Os caras ficam correndo mais maluca atrás da gente Não é o outro ali ó É um monte de doido mano Aí ó Meu Deus Meu Deus É um apocalipse zumbi Cadê? Deixa eu filmar ele direito Meu Deus Olha o cara também já coletou um zumbi ali Sai bêbado Meu Deus É um apocalipse zumbi cara Corre cara Corre cara Meu Deus Outro zumbi aqui na frente Eu coloquei um mapa de noite pessoal Também pra dar mais clima De lanche mais um Liferdentivirus Ahn Tá Então é como se a gente estivesse pegando O T-Virus né Do Resident Evil aqui Porque Enfim Né A cura do A cura não né Na verdade o T-Virus Ele é uma Ele é as duas coisas Ele é a cura e o bagulho que transformou todo mundo em zumbi É com armas limitadas ia ser com certeza mais legal E olha o cara pode roubar o meu negócio ali Nossa oia véi Agora eu tenho zumbi pra caramba aqui Nossa olha o tiozinho mano Tentou me mandar uma facada ali No bagulho Ai 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 Meu Deus É se você deixar eles acumularem até aqui Ai 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 Tomei uma facada véi Vamos apelar Vai dane-se Então tá muito fácil Pra eu ficar brincando assim Eu vou lá roubar a maleta do cara Pior que os zumbis estão atrás de mim Olha caraca Que inferno Tá explodindo ali Tá tudo caralho Cadê Olha o caralho Peguei Boa Vamos roubar a maleta dele Vai 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 Bicho mano Tem muitos zumbis já atrás de mim Já vai ficar difícil Driblar eles né Mas vamos lá Boa Deitei mais um É Não é bem zumbi Mas é um É já um passo né pessoal Já tá quase lá Se tivesse mais NPC Ia ficar animalesco Isso aqui véi Roubei a maleta do brother Ixi a missão é muito comprida véi Vamos tentar roubar logo Três maletas Porque senão eu vou ficar aqui pra sempre Beleza Mais um negócio entregue Vamos deixar os zumbis ali Pela base mesmo né Vamos seguir ó O cara tá lá na frente Ele tá indo pegar outra maleta Ele tá ali em cima do morro É Se tivesse quatro pessoas Talvez o jogo tivesse mais legal Talvez Mas acho que muda pouco Tá Nesse mapa aqui Esse aqui foi o primeiro mapa Que esse mother fez E Então Tem que esperar as próximas versões Pra ver se ele vai Conseguir adaptar Tipo Colocar mais zumbi Conseguir né Quanto mais versões O cara vai fazendo Melhor normalmente Fica a bagaça O único problema realmente É É que tem muito pouco Muito pouco zumbi né Apesar que agora Ele tá Tá acumulando uma galera ali Que pode me dar dor de cabeça né Mas vamos chegando por aqui Será que ele vai esperar Pra me matar Será que ele vai roubar a minha maleta Opa Olha ali ó Boa Boa Mandamos bem hein Agora é só correr ali até o final E pegar Ó Ele coloca direitinho no cais Ó Porque agora eu vou estar cercado de zumbi né Eu vou pegar a maleta E vou me ferrar Ih rapaz Olha só Onde tá Essa bodega Como é que eu vou pegar isso aí Não Ai Cacete Cacete Essa era absolutamente Não era a intenção Olha os caras Cercando a área ali Olha que bosta Como é que eu vou voltar agora Não dá Ah Não dá pra subir Olha que bosta Ai Que ódio Vamos dar a volta então galera Vamos procurar Uma subida né Pior que o brother tá vindo por ali Ó É bom eu me manter escondido aqui na água Ele vai chegar atirando aqui já Vamos pegar aqui ó Acho que ele me viu já Ele deve ter me visto no radar dele Aí já me viu mesmo Beleza Deitamos o malucão ali Vamos agora voltar pro cais né Tem que matar os zumbis Que ficaram no caminho Os zumbis Eu tô chamando de zumbi Mas não é zumbi É os bêbados né Ah mas vocês entenderam né Já vem se vocês entenderam Ai Chegou tiro aqui já Rasgando Ai eu tô levando tiro Beleza Tirei do telhado É a parte mais importante O cara tá ali na água Pelo jeito né Talvez se eu for rápido Eu consigo ainda Ah não O outro um dos zumbis levantou aqui Ai meu Deus Ai meu Deus O outro também Boa Deitei outro zumbi aqui Correr pelo meio do mato Que eu sei que tem caminho Caraca velho Eu consegui pegar todos os T-Virus Pessoal Vamos tirar essa arma aqui Vamos pegar uma arma Que ocorra mais rápido Beleza Vamos só entregar essa bagaça aqui Que é A finalização Do mapa Dos zumbis né Do sobrevivo Aos zumbis É um bom teste É uma boa No caso Assim pessoal É aquele negócio né Não tá perfeito Não tá estranho Não são zumbis de verdade São bêbados com facas e tal Mas a ideia É bem legal né É sinal de que o pessoal Já tá começando A criar alguma coisa Próxima ao apocalipse zumbi Que no GTA V Eu acho que vai dar muito certo A engine funciona muito bem Vai ficar muito legal Um mod de zumbis Aqui no GTA né Eu particularmente confio Que isso pode gerar Grandes mods No futuro E é assim que vamos Finalizando este vídeo Pessoal Vamos dar só uma olhadinha Se o pagamento foi bom E lembrando que se você quiser Jogar esse mapa O link dele tá na descrição Se você quiser Aliás Se você gostou do vídeo Eu peço pra que você deixe Aquele joinha Aquele favorito E se você não é inscrito ainda Que você se inscreva no canal Para muito mais conteúdo A minha celebração ali Foi perfeita dos zumbis Né pessoal Bom galera Lembrando que se você quiser Comprar GTA ou qualquer outro jogo Eu recomendo a loja E-Virtual O link estará na descrição É o melhor preço E o melhor atendimento Sem sombra de dúvidas Muito obrigado Por ter deixado o vídeo Eu espero vocês Numa próxima Um abraço do Patife E até lá E valeu